Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Wallace, sou o professor de história de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Hoje nós vamos começar falando sobre o nascimento da burguesia, o contexto de formação da classe burguesa. Vamos começar? Olá, pessoal! Bom, vamos começar analisando essa iluminura. Bom, trata-se de um manuscrito francês, produzido na segunda metade do século XIII. Estão retratados representantes das três ordens da sociedade do período medieval. Um sacerdote representando o clero, um guerreiro, a nobreza, e um camponês representando o campesinato. Convencionou-se chamar de Idade Média o período que vai do século V ao século XV na Europa. Nós podemos dividir a Idade Média em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o período que vai do surgimento, a formação e consolidação das relações feudais. E Baixa Idade Média, o período de crise e decadência do sistema feudal. Dentro desse período, que convencionou-se chamar de Idade Média, predomina um sistema, um sistema rural, um sistema agrário, em que há uma supervalorização da propriedade rural e das relações que se estabelecem dentro dessa propriedade. Nós chamamos de feudalismo. O feudalismo é um sistema que se baseia no modo de produção servil. Ser servo é diferente de ser escravo. O escravo é tratado como um bem, como uma propriedade, uma propriedade jurídica. Ele pertence a alguém, passível de ser vendido, de ser comprado, de ser adquirido de alguma forma. Já o servo, não. O servo está preso a uma relação de dependência em relação ao seu senhor. E ele deve, com isso, cumprir uma série de obrigações, uma série de trabalhos e pagar, consequentemente, uma série de impostos. Esses impostos garantem a ele a proteção do feudo. Então, o feudo envolve tanto a área agrícola quanto a área do castelo, que oferece proteção ao servo, em troca de seus trabalhos e em troca dos seus tributos. Logo acima, nessa hierarquia, ou nessa pirâmide social, estariam os nobres. Os nobres, senhores proprietários de terra. Esses nobres, eles dominavam a tática, ou a técnica, de guerra. Eram os donos dessas propriedades rurais e os donos dessas fortificações, as quais ficaram conhecidas como castelos medievais. Acima dos nobres, nessa pirâmide social, estariam, então, o clero, a igreja católica apostólica romana. A grande herdeira cultural dos textos clássicos após a queda do Império Romano do Ocidente. A igreja medieval, ela ditava o modo de vida das pessoas. Não é à toa que ela está no topo da pirâmide. Mais do que isso, a igreja católica, o clero católico, está no topo da pirâmide social, muito porque o poder da igreja vinha, principalmente, do letramento, do conhecimento que a igreja possuía, numa sociedade de maioria de analfabetos. Poucas pessoas tinham acesso à escolarização. O sistema feudal, esse processo de ruralização, para a formação dessa sociedade surge a partir da queda do Império Romano do Ocidente. E, principalmente, a partir das invasões dos povos considerados bárbaros. Os povos bárbaros eram aqueles povos que falavam outras línguas, diferente, por exemplo, do latim falado em Roma. Então, com a invasão desses povos considerados bárbaros, eram povos que tinham outras culturas diferentes das dos romanos. Mas os romanos, que se orgulhavam tanto das instituições, das leis escritas que haviam instituído em Roma, no Império Romano, viam os demais povos como selvagens, como bárbaros. Esses povos estão invadindo, pacificamente, a orla do Mediterrâneo, que seria a parte de domínio romano. Esses povos estão numa espécie de invasão pacífica. São povos guerreiros, agricultores. Estão em busca de terras férteis, então. Inicialmente, essas invasões, que eram pacíficas, se tornam invasões violentas. Os bárbaros, os chamados bárbaros, que, na verdade, eram os godos, os visigodos, austrogodos, lombardios, vikings, unos, érolos, todos esses povos, os francos, os germanos, eram povos que passaram a estabelecer uma espécie de conflito com as fronteiras do Império e derrubaram o Império. Forçaram, aceleraram o processo de crise do Império Romano do Ocidente, levando um certo pânico. O Imperador Romano não tinha condição mais de oferecer segurança para as pessoas. Então, as pessoas fogem para o campo em busca de proteção. De proteção onde? Nas fortificações, nos castelos medievais. Então, há um processo de ruralização que vai provocar um esvaziamento das cidades. A insegurança será instaurada. Então, o período de alta idade média é o período de consolidação dessas relações que nós chamamos de relações feudais, essas relações rurais, agrárias. Quando chega por volta do século XI, o século XI será marcado como o período do cessar das invasões bárbaras. Então, viver fora dos feudos pareceu ser mais seguro. É o período marcado também pelo renascimento comercial e urbano. Na cidade, a cidade vai ser palco do desenvolvimento do comércio. Então, esse renascimento será provocado principalmente, tendo como efeito as cruzadas. As cruzadas eram guerras religiosas, guerras santas, mas que também tinham intenções econômicas. Intenções religiosas e intenções econômicas. As cruzadas, inicialmente, então, tem um objetivo religioso que seria livrar a Terra Santa, Jerusalém, reconquistar a Terra Santa das invasões dos Seujúcidas, que eram povos islamizados que haviam conquistado Jerusalém. Existiam várias cruzadas, algumas oficiais e outras não oficiais. As cruzadas, apesar de terem essa conotação religiosa, ela possibilitou, ela provocou um contato com o Oriente. Ela possibilitou a abertura de rotas de comércio. Através dessas rotas comerciais, ainda em plenidade média, muitos comerciantes vão passar a abastecer o seu comércio incipiente, o seu comércio ainda muito pequeno, muito devagar ainda na Europa, abastecendo com mercadorias vindas, então, do Oriente. Esses comerciantes que vão se estabelecer ao redor dos castelos, abastecidos por produtos, mercadorias vindas do Oriente, através das rotas comerciais abertas pelas cruzadas, vão se estabelecer, então, próximo a essas áreas do castelo, que são chamadas de burgos. Surge aí a expressão burguesia para se referir àqueles comerciantes que praticavam a atividade comercial ao redor dos castelos, próximo aos muros dos castelos. O surgimento da burguesia é também marcado como o nascimento do capitalismo, das relações capitalistas, uma vez que a ideia de lucro, de lucratividade, ela não estava presente no sistema feudal. O sistema feudal é um sistema autossuficiente e autossubsistente. Tudo que você precisa, você teria dentro de um feudo. Já o capitalismo, ele vive de lucro. O comerciante medieval, o mercador medieval, ele vivia de lucro. Ele comprava um produto numa determinada região do Oriente, num determinado valor, e revendia mais caro, para obter lucro considerável. Então, durante um tempo, capitalismo, representado pela burguesia, e o sistema feudal irão conviver ao mesmo tempo. Claro, o feudalismo entrando em decadência, crise e decadência, e as relações capitalistas de lucratividade em ascensão. Dessa intensa atividade comercial, que irá se iniciar, então, com esse renascimento comercial e urbano, por volta do século XI, com o nascimento da burguesia, algumas cidades vão se beneficiar, então, desse comércio. São as cidades italianas, Gênova, Veneza e Florença. São cidades que estabelecem uma atividade comercial no mar Mediterrâneo. Por volta do século XIV, vai surgir um outro renascimento, uma espécie de renascimento cultural, reflexo do primeiro renascimento, que era o comercial e urbano. Esse renascimento cultural vai buscar uma valorização da arte, da escultura, uma valorização do pensamento racional, uma valorização da cultura clássica, que era a cultura greco-romana, que está sendo resgatada, patrocinada pelos chamados mecenas, aqueles que financiavam as obras de arte, os burgueses. O pensamento católico do período era uma espécie de obstáculo para o avanço da burguesia. Inclusive, as relações feudais também eram relações que eram obstáculos para o interesse da burguesia, no sentido de potencialização dos seus lucros, uma vez que cada senhor feudal em seu feudo estabelecia um sistema de unidade de peso e medida diferente do outro. Então, o poder político era fragmentado. Era interessante para a burguesia que esse modelo fosse o modelo mais centralizado. Então, inicialmente, a burguesia vai apoiar o fortalecimento dos reis absolutistas. Então, uma vez que esse Estado se estrutura e que esse poder político esteja centrado nas mãos de uma pessoa só, era mais interessante no sentido de potencializar os lucros da burguesia, uma vez que os burgueses não pagariam tantos impostos ao percorrer caminhos ou ao passar por pontes ou taxações que, porventura, cada senhor feudal em seu feudo poderiam cobrar. O final da Idade Média, que é a Baixa Idade Média, foi marcado, então, por uma série de crises e a sua decadência final. É claro que, após o século XV, ainda vai haver resquícios dessas relações feudais na Europa. Dentre os motivos que podem ser considerados fatais e lesivos ao sistema feudal, nós podemos apontar a peste negra, as guerras, como a Guerra dos Cem Anos, podemos apontar também as revoltas camponesas, a própria atividade comercial desenvolvida pelos burgueses, que era muito mais atraente, então, levou muitas pessoas a fugirem dos feudos em direção às cidades. Também nós podemos citar os movimentos heréticos, os movimentos contrários ao pensamento da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela, então, ditava o modo de vida das pessoas. Através do Tribunal da Inquisição, ela reagiu a esse levante contrário, considerado como movimentos heréticos, que eram movimentos, na verdade, que pensavam diferente da Igreja Católica. Muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas foram queimadas por esse Tribunal da Inquisição, que era também chamado de Tribunal do Santo Ofício. Todo esse caos predominante no final da Idade Média vai levar à formação dos estados nacionais europeus, à formação do Estado, do Estado moderno, já que esse período é marcado pela decadência dessas relações feudais, e aos poucos essas relações capitalistas vão formar um novo modelo de sociedade. A formação dos estados nacionais absolutistas serão fundamentais para que houvesse a retomada, na Idade Moderna, das chamadas navegações marítimas, da expansão marítima. O estado, uma vez estruturado, estaria pronto para a atividade comercial, para a atividade marítima. Através dessa atividade marítima, dessa expansão marítima que vai haver na Idade Moderna, que é um período que iria do século XVI ao século XVIII, então todo esse período é marcado por uma expansão marítima, por uma busca de fortalecimento desses estados monárquicos absolutistas. Inicialmente, a burguesia, ela apoia esse empreendimento, depois ela se dará conta de que não bastava ter apenas poder econômico, era preciso ter poder político, já que esses estados absolutistas, eles monopolizavam o comércio e cobravam altos impostos da burguesia. Bom, olhem para esta imagem. Na imagem, a morte triunfa soberana. A Europa, do século XIV, foi marcada por desgraças e tragédias. A grande fome, a peste negra e a multiplicação das guerras entre nobres e levantes camponeses. O resultado maior foi a crise do feudalismo e o regime senhorial. No noroeste da Europa, entre a primavera e o outono de 1315, ocorreram chuvas intensas, pouco comuns para esse período do ano. Os campos de cereais ficaram inundados e as sementes ou apodreceram ou ficaram atrofiadas. Com isso, o preço do trigo disparou. Entre 1315 e 1317, essa situação se agravou muito, ocasionando o que vai ficar conhecido como a grande fome. Enfraquecidos pela falta de alimentos, os que sobreviveram foram afetados por uma série de moléstias. Dentre elas, podemos mencionar a peste negra, que dizimou boa parte da população europeia. Acredita-se que a peste tenha chegado na Europa por Gênova, na Península Itálica, uma das prósperas cidades italianas que distribuía as mercadorias vindas do Oriente por todo o continente europeu. Um navio originário de Caffa, entreposto genovês no Mar Negro, teria trazido a bordo os ratos que espalharam o mal na Europa. Na primavera de 1348, a peste atingiu as demais cidades italianas, atravessou os Alpes e se alastrou pelo sul do continente. No mesmo ano, chegou também até a Península Ibérica e alcançou o norte europeu, aterrorizando escoceses e ingleses. E em 1349, alcançou o Sacro Império e aterrorizou a parte oriental da Europa. Cerca de um terço da população europeia morreu em decorrência da peste negra. Algumas aldeias simplesmente desapareceram. Somente no século XVI, a população europeia conseguiu recuperar os números de população que tinha antes da peste negra. Na Inglaterra, por exemplo, uma população estimada em 3,7 milhões de habitantes em 1348, caiu para 2,25 milhões em 1377. Os conhecimentos médicos da época foram insuficientes para combater a epidemia. A cólera divina foi a explicação mais comum para a doença. Os pintores da época a retratavam como a representação de Deus disparando flechas sobre os seres humanos, punindo-os por seus pecados. Muitos acusaram os judeus por esse flagelo e acreditarem que esse povo teria sido responsáveis por terem mandado crucificar Jesus Cristo. Outros acusavam os leprosos. Na ânsia de aplacar a ira divina, multiplicavam-se os cortejos de flagelantes. Eram penitentes que desfilavam com o dorso nu, açoitando as próprias costas. Os mais resignados elegeram São Roque como advogado celeste contra os males da peste. Somente no século XIX, descobriu-se que a peste negra tratava-se de uma espécie de peste bubônica, transmitida por pulgas infectadas. Giovanni Boccadio, grande escritor de Florença, na Itália, conheceu de perto os horrores da peste. Certa vez ele disse, o desastre lançara tanto estupor no coração dos homens e das mulheres que o irmão abandonava o irmão, o tio, o sobrinho, a irmã, o irmão. Muitas vezes, mesmo a mulher, o marido. O que é mais grave e espantoso de crer, os pais e as mães, como se os filhos não lhes pertencessem. Já evitavam a vê-los e ajudá-los. Apesar dos exercícios de mortificação, a peste continuou implacável, passando de rua para rua, de quarteirão para quarteirão. E assim foi durante os anos seguintes. Quando dava trégua, logo em seguida apareciam novas ondas de contaminação de modo explosivo. No norte da Península Itálica, a peste negra se compôs pelo menos de seis epidemias sucessivas. O mesmo teria ocorrido em outras partes da Europa. Atenuada por curtos intervalos, a peste dominou praticamente todo o século XIV. E adentrou o século XV, espalhando morte por toda a parte. As obras de arte da época retrataram com detalhes o medo das multidões, representando através de danças macabras, ossos, caveiras, e sobretudo a própria morte, geralmente simbolizada com a própria caveira. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O nosso objetivo aqui é acompanhar desde o nascimento da burguesia aos principais eventos que ocorreram na Europa. Com isso, a gente vai contextualizando, inclusive a expansão marítima, que nós vamos ver no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho